Malaquias capítulo de número 3, versículo 13, versículo de número 13, versículo 13 em diante. Malaquias 3, 13, caminharemos até o capítulo 4, versículo de número 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-losei como um homem, poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos perante a Tua Santa Presença. Consegue-nos a graça de poder ouvir-me, Deus, com atenção a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie, meu Deus, na administração da Tua Palavra. E que o Teu Espírito Santo nos auxilie, meu Deus, na manutenção, Pai, da reverência neste culto. Para que nossos ouvidos estejam atentos à Tua Palavra. Que nossos corações sejam amolecidos para a recepção desta Palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, a Bíblia deixa claro desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, em sua totalidade, que um evento que é muito comum na vida dos crentes, é algo chamado de frustração existencial. O que seria frustração existencial? É quando, por algum momento, alguns instantes, nós entramos numa crise profunda, por causa de alguma luta ou tribulação que nós estamos passando. e, por causa disso, nós passamos até a comparar nossa vida com a vida dos ímpios. E nos perguntar se vale a pena realmente servir a Deus. Tem valido a pena servir a Deus? Por isso que é uma crise existencial. É um alto questionamento existencial e uma frustração inquietante. Pode acontecer isso na vida do crente, em alguns momentos? Isso aconteceu com o salmista Azaf. Se você ler o salmo de número 73, ele relata a frustração dele. Azaf diz que ele estava frustrado porque os ímpios prosperavam. Ele começou a olhar a vida dele, olhar a vida dos ímpios. Tudo estava dando certo para a vida dos ímpios e a vida dele tudo dando errado. E ele começou a se questionar. Por quê? Será que vale a pena servir a Deus? Meus queridos irmãos, este tipo de questionamento, este tipo de frustração, é comum acontecer, às vezes, na vida do povo de Deus. É comum acontecer. Isso aconteceu com os judeus, com os israelitas, no período em que foi escrito o livro de Malaquias. Na verdade, foi um período em que o povo de Israel estava lembrando das desgraças que eles passaram. Talvez, muito provavelmente, as frustrações que os israelitas estavam passando aqui, se davam mais pelas feridas que haviam nas suas almas, do que simplesmente pelas situações presentes que eles estavam vivendo. Por quê? Este livro foi escrito em torno de 433 a.C., mas, muito antes disso, haviam acontecido muitas desgraças profundas e agudas na vida dos israelitas. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que antes do profeta Jeremias e Isaías, o povo estava vivendo em paz. Em paz, no sentido, em relação às outras nações. Mas o povo vivia pecando contra Deus, praticando idolatria contra Deus e Deus ameaçando. Eu falei na lei de Moisés que se vocês se afastassem de mim, eu mandaria outra nação para castigá-los. Mas o povo não estava dando ouvido aos profetas. E o profeta Jeremias disse, olha, eu virei através de outro povo e vou destruir esta cidade, vou destruir o santo templo. O povo não deu ouvido e mandou prender Jeremias. Como que pode Deus permitir que um povo estranho venha destruir o templo do Senhor? A cidade santa, Deus não há de permitir uma desgraça dessa. O povo não acreditou na palavra de Jeremias. E Deus cumpriu. Deus mandou a Babilônia invadir a cidade santa. Depois Deus mandou o Império Pessa. E muitos foram exilados, escravizados. Meus irmãos, não foi apenas vergonha, foi uma desgraça tão profunda que atingiu todos os níveis da vida do povo de Israel. Desde a economia, a vida religiosa, o templo foi saqueado. Foi uma desgraça profunda, uma ferida profunda no meio do povo de Israel. Até hoje, a nação israelita sofre consequências daquele afastamento. Não é à toa que 433 a.C., no período em que foi escrito Malaquias, provavelmente no mesmo período de Esdras e Neemias, o povo ainda estava com essa mágoa de Deus. Magoados, frustrados com Deus. E eles estavam com essa frustração existencial, se perguntando, será que valeu a pena servir a Deus? Pode ser que algumas pessoas aqui se perguntam, será que tem valido a pena servir a Deus? Porque o casamento do meu vizinho é muito melhor do que o meu. meu casamento vive em crise, enquanto pessoas que não são crentes vivem infelizes. Minha vida financeira vive instável, em crise constante, enquanto o meu patrão vive, que não teme a Deus, que blasfema contra Deus, tem um carro de luxo. Eu vivo passando por situações delicadas de saúde, enquanto ímpios vivem uma vida boa, saudável. meus irmãos, quantas vezes, em nossos corações, nós não questionamos essas questões perante o Senhor, nosso Deus. Os israelitas estavam questionando, será que valia a pena? E as queixas dos israelitas se davam em três âmbitos. No culto, na obediência de uma forma geral e na contrição diante de Deus. No culto, veja no versículo de número 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. A palavra servir a Deus aqui significa cultuar a Deus. Eles estavam dizendo que foi inútil cultuar a Deus. Os israelitas, meus irmãos, além do culto que eles mantinham diariamente no culto familiar lá, eles cultuavam a Deus no Santo Templo. E eles, mesmo os que moravam longe, iam pelo menos duas vezes a cidade santa para cultuar a Deus. Enfrentando o frio, enfrentando o calor do deserto, enfrentando chuva, para cultuar a Deus. Um sacrifício. Não é como nós que entramos no carro, no ônibus e viemos para o culto. Para eles era muito difícil ir até Jerusalém cultuar. E eles se questionavam, será que valeu a pena cultuar a Deus? Depois, além do culto, eles se questionam a respeito da obediência de uma forma geral. Versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Meus irmãos, ser crente não é fácil. Obedecer a Deus é muito difícil. Quando nós entramos em crise existencial, nós nos questionamos, será que vale a pena todo o esforço de tentar obedecer a Deus? Será que tem valido a pena? Porque eu me esforço para agradar a Deus e Deus manda mais lutas, enquanto os ímpios prosperam. E não somente no culto, na obediência de forma geral, mas na constrição. Versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que é andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Contrito, de coração contrito. Andar de luto diante de Deus para os israelitas naquele período é como vestir de pano de saco e cinza. É um símbolo que significa andar contrito perante o Senhor dos Exércitos. Um sinal de arrependimento, de contrição, de consagração a Deus. Eles estão dizendo, será que valeu a pena eu me consagrar a Deus através de jejum, de oração, coração quebrantado? Porque nós nos consagramos ao Senhor e Deus nos manda tantas desgraças enquanto os ímpios escapam. Por que que eles estavam questionando se realmente vale a pena servir a Deus? Você já questionou isso em seu coração? Será que vale a pena ser crente? Porque depois que eu me tornei crente aí que as lutas pioraram. Porque eu conheço pessoas que não são crentes e não passam por lutas. Eles escapam. Procuro ser fiel no meu casamento e meu casamento fica desandando enquanto os ímpios são infiéis e a vida deles é uma vida boa. Por quê? Meus queridos irmãos, vejam o motivo da queixa deles. Versículo de número 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Soberbos aqui, meus irmãos, é um adjetivo equivalente a ímpios. Soberbos aqui são os ímpios. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Ou seja, eles desobedecem a Deus, blasfemam contra Deus, ostentam o Senhor e prosperam. Você já se perguntou, por que Deus não mata aqueles artistas ou aqueles famosos que criticam os crentes, criticam a igreja, falam mal de Deus, falam mal do Evangelho. Por que Deus não desce um raio e destrói? Pelo contrário, eles prosperam, prosperam, prosperam cada vez mais. E o crente que é fiel, está ali lendo a Bíblia, orando, indo para o culto, passa por lutas, passa por angústias, por tristezas. Isso faz gerar no coração do crente, meus irmãos, muitas vezes, até mesmo inveja dos ímpios. Versículo de número 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. O que é reputar aqui? É considerar. Nós consideramos por felizes os soberbos. Aqui em hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas nuances da língua hebraica não são transportas de forma justas para a língua portuguesa, porque, de fato, é difícil fazer essa transposição. O reputar aqui na língua hebraica está em um aspecto verbal da língua hebraica chamado piel. O que é o piel? Piel significa uma ação feita com bastante intensidade, com bastante força. Reputar aqui é reputar, é considerar profundamente. Significa que eles estavam angustiados a ponto de terem até inveja dos ímpios. O que fica evidente no Salmo 73, versículo 3, onde Asaf diz, eu tive inveja dos arrogantes. Meus irmãos, às vezes, quando você começa a olhar para a grama do vizinho e percebe que a grama do vizinho está melhor, você pode correr o risco até de invejar a vida dos ímpios. Você quer trocar de vida? Não está fácil ser crente? Você tem orado, você tem se consagrado, você tem vindo para o culto, tem se esforçado para obedecer a Deus e Deus não te retribui? Você continua passando por lutas? Deus não mudou essa situação? Quer trocar de vida? Quer falar para Deus, Deus, eu prefiro a vida dos ímpios? Você quer trocar de vida? Porque, de fato, eles escapam. Pelo menos, aparentemente. Então, eram essas as frustrações existenciais dos israelitas que, muitas vezes, muitas vezes, nós, se assemelham às nossas frustrações. Meus queridos irmãos, o tema da mensagem de hoje é de que maneira Deus responde às nossas frustrações existenciais? De que maneira Deus respondeu às frustrações existenciais dos israelitas? E como Ele responde às nossas frustrações existenciais? Em primeiro lugar, Deus responde às nossas frustrações existenciais revelando o Seu amor. Deus, Ele responde a essas inquietações, essas queixas que nós temos revelando o Seu amor por nós. E esse amor que Deus revela por nós é um amor antigo que vem desde o passado. O versículo de número 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Então, Deus começa a responder. Havia um memorial escrito diante dEle para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do Seu nome. A primeira resposta de Deus é de que havia um memorial, ou seja, um amor antigo, um amor desde o passado. Porque o verbo aqui, né, haverá um memorial, não é que há um memorial, é que já havia, o verbo está no passado, já havia um memorial. Por que que é um memorial antigo? O que é um memorial, afinal das contas? O memorial, meus irmãos, é um registro para que se venha a perpetuar o nome de uma pessoa ou de um evento, dada a importância dessa pessoa. Vou repetir, o memorial é o registro do nome de uma pessoa ou de um evento para se perpetuar esse nome dada a importância dessa pessoa ou dada a importância deste evento. Isso significa que se há um memorial perante Deus com o nosso nome, Deus está considerando o nosso nome de extrema importância para Ele. E quando que Ele escreveu esse memorial? Quando? Antes da fundação do mundo. Ele já nos predestinou para sermos Dele. Amava-me, Amavas-me, Senhor. Amava-me, Amavas-me, Senhor, diz o Hino 88. Né? Quando ainda não havia o mundo, Deus já nos amava. Isso significa que Deus já pensou em você carinhosamente antes de você nascer. Ele já escreveu o seu nome no livro da vida. No céu não tem borracha. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Então, quando você estiver com inveja dos ímpios, a não ser que você tenha coragem de dizer Deus, eu prefiro estar no lugar dos ímpios. Quando você estiver com inveja dos ímpios, frustrado, você tem que entender que Deus te responde dizendo que Ele te ama. Mas Ele não passou a te amar hoje. Ele já te amava com amor antigo, um amor eterno, desde a antiguidade, porque Ele te predestinou. Infelizmente, meus irmãos, porque nossos olhos estão fitos nesta terra, olhos materialistas, nossos olhos são imediatistas e materialistas, nós não nos satisfazemos com a verdade de que Deus nos predestinou. Não, nós somos carnais presos a essa terra miserável de pecado. Porque se nós fôssemos crentes maduros e espirituais, o fato de saber que nós somos predestinados, isso nos tornaríamos crentes felizes, mesmo passando por lutas. Mas por que que as lutas nos abatem? Porque nossos olhos estão fitos no agora. A partir do momento que você entender que Deus já te predestinou desde a fundação do mundo, Ele já te amava, isso vai mudar tudo. A luta que você está passando vai se tornar leve e momentânea. Então, meus queridos irmãos, entendamos que Deus responde às nossas frustrações existenciais, revelando o seu amor. E esse amor é um amor eterno, um amor antigo. E não apenas antigo, mas um amor futuro, que vai se revelar ainda de uma forma futura, de uma maneira mais evidente ainda. Versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro. O verbo agora está no futuro. Eles serão para mim particular tesouro. O que é um tesouro particular? É o tesouro mais precioso. Algumas coisas preciosas nós colocamos na sala de estar. Algumas coisas preciosas nós colocamos em nosso quarto. Algumas coisas mais preciosas ainda nós guardamos no pequeno baú. E outras numa pequena caixinha. Às vezes lembrança do casamento, lembrança dos filhos, o tesouro particular. Nós somos aquilo que nós temos que nós somos de mais especial para Deus. Não porque nós somos santos. Esse povo aqui que estava falando para o profeta era um povo rebelde. Era um povo rebelde. Mesmo assim Deus os considerava como algo especial. Um tesouro particular. E nós iremos perceber, ficará perceptível, visível que nós somos alguém especial para Deus. Naquele dia que ele preparou diz o versículo 17. Que dia é esse? É o grande terrível dia do juízo final. capítulo número 4, versículo 1 diz, Pois eis que vem o dia, eis que vem o dia. Que dia é esse? Versículo 3, Pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei. A Bíblia fala de dias e fala de dia. Os últimos dias, os últimos dias se iniciou com a com a morte e ressurreição de Cristo. e os últimos dias se estendem até hoje e vai se estender até a volta de Jesus. São os últimos dias que se intensificam nos sinais da vinda de Cristo. Agora, o último dia ele é singular porque é o dia do julgamento final. Naquele dia Deus vai separar bodes e ovelhas. Aliás, por que Deus já não nos leva direto para o céu e nos poupa de passar pelo constrangimento de um julgamento final? Sabe por quê? Não é porque Ele quer nos constranger, é porque Ele quer nos honrar perante os ímpios que nos humilharam. Naquele dia Ele vai nos poupar como um pai poupa um filho. Nós seremos revelados como um tesouro particular. Não é à toa que a revelação de Apocalipse, capítulo 21 e 22, retrata a Jerusalém como uma cidade construída sob pedras preciosas. As pessoas acham que isso é uma cidade literalmente. Uma cidade literalmente. Você acha que Deus está preocupado com ruas? Você acha que Deus está preocupado com portas? Você acha que Deus está preocupado com prédios em construir um muro para nos proteger do diabo lá no céu? Aquela Jerusalém sou eu e você. Nós somos tão preciosos aos olhos de Deus que Ele nos retrata como pedras preciosas. Nós somos a nova Jerusalém. Por isso, nós somos um tesouro particular para Ele. Meus irmãos, de que maneira Deus responde às nossas frustrações existenciais, às nossas queixas, às nossas mágoas? Existem crentes que têm mágoa de Deus. Eu servi a Deus tantos anos, tantos anos, e Deus permitiu isso na minha vida. Eu cultuei a Deus tantos anos, obedeci a Deus tantos anos, andei contrito, jejuei, orei, e Deus permite isso na minha vida. Crentes magoados com Deus. Deus te responde dizendo que Ele te ama. Não é de hoje, é um amor antigo, mas esse amor se estende até a eternidade, vai se revelar de uma forma contundente no futuro, quando Ele vai separar os bodes e ovelhas, e você vai perceber que você realmente é um tesouro particular do Senhor. E esse amor, meus irmãos, Ele é um amor que evidencia a diferença entre justos, injustos e perversos, entre crente e o ímpio. Versículo de número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Isso significa que hoje não dá para ver essa diferença. entenda isso, porque nós iremos ver essa diferença naquele dia. De fato, olhando com os olhos carnais o hoje, se você olhar para o hoje, muitas vezes você vai perceber que os ímpios prosperam, prosperam e os crentes passam por lutas, por desertos, choram. Como pode? Porque não é agora que você vai ver a diferença. Ou que a humanidade vai ver a diferença. Nós sabemos que nós já conseguimos ter as primícias do Espírito que já nos fazem diferentes. O que são as primícias do Espírito? São toda sorte de bênçãos espirituais que Deus tem derramado sobre nossas vidas hoje. Só que o ímpio não consegue enxergar essas bênçãos espirituais porque elas são espirituais. Mas no dia do juízo final, além das bênçãos espirituais, haverão essas outras bênçãos que ficarão patentes aos olhos dos ímpios e de toda a humanidade essa diferença. Então naquele dia vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. é inútil servir a Deus. Será? Naquele dia você vai ver que valeu a pena ter servido ao Senhor teu Deus. Meus irmãos, de que maneira Deus responde a nossas frustrações existenciais? Em primeiro lugar, revelando o seu amor. Em segundo lugar, revelando a sua justiça. Versículo 17 fala sobre a justiça de Deus. Versículo 17 diz, Ele será para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupalusei como o homem poupa a seu filho que o serve. Veja que ele fala do serviço. O serve. Por que, meus irmãos? Nós temos uma visão muito mesquinha de cristianismo. Isso demonstra, isso revela que o nosso coração não trabalha para Deus. Ou se trabalha para Deus, trabalha para receber algo em troca. Ou para pelo menos não, para pelo menos não receber castigo. nesse sentido, quando nós nos encontramos nesse estado de crise, nós nos assemelhamos aos crentes neopentecostais. Vou dizer por quê. Por que o neopentecostal, não digo as pessoas, mas pelo menos a teologia neopentecostal, ensina que você tem que servir a Deus para ser abençoado, para receber bênçãos de Deus. Quando um crente, mesmo que seja reformado, entra numa crise profunda questionando a Deus a respeito dessas questões, ele está se assemelhando a um crente assim. Por quê? Porque ele está dizendo no seguinte sentido, eu tenho servido a Deus não para receber bênçãos, mas pelo menos eu esperava que ele não fosse me mandar tantas lutas. Ou seja, você tem servido a Deus por interesse, não de receber bênçãos, mas interesse de que Deus te poupe agora de lutas. Então, é um jogo de interesse da mesma forma que um crente de linha neopentecostal. Um serve para ser abençoado e o outro serve para não ser castigado ou para ser poupado de lutas. Então, você e crentes que seguem teologia da prosperidade se igualaram nesse sentido. Nós devemos servir a Deus simplesmente por amor a Ele. Independente se Ele vai nos abençoar com bênçãos materiais. Ou independente se Ele vai nos poupar de lutas. Porque pode ser que você tenha trabalhado para Deus esperando que Ele te poupe de lutas. Porque se é assim que você pensa, no dia que Deus te mandar lutas, você vai comparar sua vida com a vida dos ímpios e vai entrar em uma crise profunda. O filho que o serve poupa a luz e poupar do quê? Do juízo. Por isso que nesse dia, naquele dia, Deus vai revelar a sua justiça. Aquele dia é o dia da revelação da justiça de Deus. Meus queridos irmãos, dois eventos históricos na vida da humanidade revelam a justiça de Deus. A cruz de Cristo revela a justiça de Deus sobre Jesus para se cumprir em nossa vida a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho e esse Evangelho retrata a cruz de Cristo. Um outro dia que revelará a justiça de Deus é o dia do juízo final. Só que essa justiça de Deus será sobre os ímpios. Sobre a vida dos ímpios, onde diz Romanos capítulo 2, versículo 5 e diante. Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras naquele dia. Então, essa justiça de Deus que Deus revela é uma justiça que tem um dia específico para ser revelado. Deus pode cartigar os ímpios hoje? Pode. O que o homem planta ele colhe, mas nada se compara àquele dia. Nada se compara àquele dia. Esse dia ele tem um aspecto, é um aspecto de fogo. Veja o que diz o capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, a palha. O dia que vem os abrasará. Por que que esse dia ele tem um aspecto de fogo? Meus irmãos, o capítulo de número 6 de Apocalipse retrata os sete selos. E um dos selos retratam sete trombetas. E essas trombetas retratam um grande evento cataclísmico que virá sobre esta terra. e esse evento trará rochas pegando fogo do céu. Alguns acham que essas rochas pegando fogo são destroços de um vulcão. Mas é improvável que seja porque um vulcão não vai expelir destroços a ponto de atingir a terra em sua totalidade ou em várias regiões. É mais provável que seja algum evento que vem de fora da terra que se chocará com a atmosfera da terra e essa rocha pegará fogo se transformará em minis rochas ou meteoritos pegando fogo e vai atingir a terra. Tudo indica pelo texto que é isso porque Apocalipse fala de uma rocha uma montanha pegando fogo caindo do céu. Por isso é um dia de fogo que vai abrazar esse mundo por causa dos ímpios. Então veja meus irmãos você está passando por uma luta hoje no casamento na vida financeira na saúde mas nada disso se compara ao dia do fogo o dia do juízo você quer trocar de lugar com os ímpios? Fala para Deus Deus eu não aguento mais as lutas eu prefiro ser ímpio e veja o fogo não terá apenas um dia aquele dia que Deus preparou é apenas é apenas o dia da inauguração do fogo eterno porque haverá um fogo eterno pior ainda então meus irmãos Deus nosso Deus revela a sua justiça de que forma? essa justiça tem um dia essa justiça tem um aspecto aspecto de fogo e essa justiça tem um modus operandi o que é um modus operandi? modus operandi significa uma maneira de agir uma maneira de acontecer a justiça de Deus tem um modo qual é o modo? punição aos ímpios capítulo de número 4 versículo de número 1 em diante pois eis que vem o dia e arte como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho o dia vem e os abrazará diz o senhor dos exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo ele usa a linguagem do dia a dia dos israelitas da agricultura do solo para mostrar que esses ímpios serão eliminados versículo de número 3 demonstram ainda demonstra de que forma Deus vai agir com justiça em primeiro lugar castigando os ímpios em segundo lugar fazendo com que nós sejamos participantes deste processo de julgamento versículo 3 pisareis os perversos porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés Romanos 16 diz que em breve Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés 1 Coríntios 15 diz que ele virá em breve para reinar e para esmagar os inimigos debaixo dos seus pés isso significa que Jesus ele vai esmagar os inimigos debaixo das plantas dos seus pés e vai compartilhar conosco essa ação de esmagar os ímpios pisaremos os ímpios pisaremos os perversos isso não é literal meus irmãos não pensem que os crentes vão ficar pisoteando em cima da cabeça dos ímpios no juízo final isso é uma maneira metafórica de expressar aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo número 5 que nós julgaremos o mundo hoje o mundo nos condena nos julga nos persegue já existe perseguição para com os crentes pelo mundo afora nós já conseguimos sentir o cheiro de perseguição em nível global mas haverá um dia que nós julgaremos o mundo Paulo diz julgaremos até os anjos por isso que dentre esses anjos que serão julgados satanás estará debaixo da planta dos nossos pés esse é o modo como Deus revelará a sua justiça essa justiça de Deus tem um dia essa justiça de Deus tem um aspecto de fogo essa justiça de Deus tem um modo qual é o modo? julgamento aos ímpios e fazer com que a igreja também seja participante desse julgamento meus queridos irmãos nós vimos aqui essa resposta de Deus para nossas frustrações existenciais a primeira resposta de Deus é que ele revela o seu amor ele responde revelando o seu amor ele nos responde revelando a sua justiça por último ele nos responde revelando a nossa ingratidão porque nós somos ingratos quando nós murmuramos nós somos ingratos quando nós temos inveja dos ímpios nós somos ingratos quando nós comparamos a nossa vida com a vida dos ímpios para dizer que os ímpios vivem melhor e nós que somos crentes sofremos mais nós somos ingratos se nós somos ingratos essas palavras sobem até o trono de Deus de uma forma dolorosa ao coração de Deus são palavras duras ao coração de Deus versículo de número 13 as vossas palavras foram duras para mim quando nós quando nós reclamamos meus irmãos reclamamos do nosso casamento reclamamos da nossa vida financeira reclamamos da nossa saúde reclamamos da crise econômica reclamamos disso reclamamos daquilo nós dizemos que a nossa vida é muito difícil murmuramos murmuramos as nossas palavras são duras e por que que nossas palavras são duras mediante tantas bênçãos que Deus nos deu quais são elas revelou-nos o seu amor antigo futuro e eterno revelou-nos a sua justiça para condenar os ímpios e nos fazer participantes desse processo condenatório para com os ímpios e vai nos poupar por isso nós somos ingratos nós somos ingratos então meus queridos irmãos de que maneira Deus responde a nossas inquietações nossas frustrações existenciais revelando a nossa ingratidão e é uma ingratidão cínica ainda por cima uma ingratidão cínica porque os israelitas isso fica evidente no livro de Malaquias como um todo o tempo todo o povo estava sendo cínico com Deus vós me roubais e o povo diz nós te roubamos em que? existe uma geração de crente que não quer dar o dismo aí você diz Deus está falando que você está roubando a Deus nós estamos roubando a Deus? não o dismo não é mais para os dias de hoje cinismo perante Deus as vossas palavras foram duras para mim diz o Senhor e o povo responde mas vós dizeis que temos falado contra ti eu tenho murmurado contra Deus eu? eu tenho inveja dos ímpios eu? jamais eu sou muito crente para ter inveja de ímpio cinismo uma ingratidão cínica saiamos daqui meus irmãos satisfeitos com o fato de que Deus nos ama e vai nos poupar do juízo final isso é suficiente por isso o Senhor é nosso pastor e nada nos fará falta porque Ele vai nos poupar como um pai poupa o seu filho isso deve gerar em nós alegria em nossos corações porque Ele vai trazer salvação versículo 2 capítulo 4 versículo 2 mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria ou seja alegres solta um bezerro que está preso há muitos dias solta até mesmo um cão que está preso meus queridos irmãos peço que a igreja atente para a mensagem da palavra de Deus isso vai gerar em nossos corações alegria o João está tadinho tentando fugir dos seus opositores vamos esperar que o João então seja apreendido havendo feito paz entre João e sua mãe seguiremos então com a mensagem resumindo meus irmãos como Deus responde as nossas frustrações existenciais revelando o seu amor revelando a sua justiça revelando a nossa ingratidão saia daqui com isso em sua mente como Deus responde as nossas frustrações existenciais revelando o seu amor revelando a sua justiça revelando a nossa ingratidão que Deus assim nos abençoe meus irmãos vamos orar Senhor nosso Deus queremos te agradecer por tua misericórdia em nossas vidas Pai que teu Espírito Santo nos faça lembrar destas palavras todos os dias em nome de Jesus Amém